Vou poder fazer a diferença no futuro e contribuir para as nossas comunidades em menos de 10 minutos. Recenseamento de 2020 Just Ali é uma contagem de população de em cada 10 anos e ela reconhece tudo alguém na minha casa. Avós, imigrantes, crianças de toda a idade, incluindo bebês, tudo alguém. Eu conto. Nós contamos. Eles contam. Como participação no recenseamento, Butajuda informa cada dinheiro que vai para as escolas locais, crescimento, transporte público e habitação na nossa comunidade e determina quem é que está representando o governo. Dados de recenseamento também te ajudam no planejamento de fundos para o hospital, clínicas e serviços de emergência. Nossa comunidade me esteja mais recursos. Nossa comunidade está conta. Nossa comunidade está conta, Butajuda. Traz 10 minutos hoje e faz impacto no próximo 10 anos. Buta a conta. Tudo argenta a conta. Completa recenseamento 2020 online, por telefone ou via correio. Fazendo conta.